Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Plantinhas da Van Então gente, hoje eu vim mostrar pra vocês umas plantinhas que eu comprei de novo aqui no bairro aqui da minha vizinha que tem algumas plantas que vende, né? E vocês vão ouvir no fundo a voz do Heitor e talvez a voz do pessoal na quadra Então, a primeira que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui, tá? Vocês sabem que eu já tenho Topsy Turv, né? Só que essa Topsy Turv aqui, ela tá diferente da minha Ela tá com as folhas mais largas e mais grossas e moto Então eu resolvi comprar essa porque a minha eu resolvi decapitar ela e ela nunca mais voltou a ficar bonita, sabe? E essa daqui tá bem bonita e as plantinhas da minha vizinha são bem baratinhas, né? Veio esse Sedum aqui, Rubrutiquito, acho que é o nome, né? Veio junto, ele tá até com uma coxonilha aqui, acho que tá até... Ah, mas é seca, ó Coxonilha de carrapassa, mas tá seca Esse aqui eu tenho bastante, mas aí como eu queria Topsy Turv e veio junto tudo junto Vou fazer o replante também pra vocês verem Esse aqui, gente, eu não tenho, tá? Esse Sedum, ele é bem escuro E esse daqui, no dia, ele tava bem exposto ao sol Dava pra ver que ele era variegata, tá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó Que ele é variegata Então no sol ele fica mais variegata ainda Então eu pensei, nossa, que coisa linda E é só esse cacho aqui, os outros não tão aparecendo variegação Só esse aqui, ó Que tem esse risco, ó E daí veio essa daqui junto, que eu já tenho também, mas não faz mal Sedum bem bonitinho, bem escuro Eu não tenho esse aqui Vou fazer o replante dele também pra vocês Comprei essa daqui, gente Que é, eu acho que é uma flor de cera Ela é bem diferente, ó Achei bonitas as folhas E também ela dá uma flor bem bonita Lá quando eu comprei tinha uma flor bem bonita Então, essa daqui provavelmente eu não vou mexer nela agora Vou deixar pra plantar ela no chão Quando a gente se mudar, né Aí eu planto ela no chão Achei ela bem bonita pra deixar ela crescer bastante Esse aqui, então, eu não vou replantar Só queria mostrar pra vocês E esse cactuzinho aqui também não vou mexer Porque ele tá bem, ó Tá? Olha quantas mudas ele tá dando Cactuzinho bem fofo, né, gente? Eu comprei porque eu achei ele bonitinho Eu acho que eu não tenho nenhum cactuz assim Que tenha tanto espinho amarelo Mas eu já comprei vários cactuz dela Então, quando vê, eu tô com 5, 6 cactuz do mesmo Porque assim, a planta às vezes é a mesma Só que ela tá exposta a coisas diferentes, né? Tá no sol, tá na chuva Ou tá na meia sombra Ou tá no sol, mas não tá pegando chuva Enfim, tem várias questões que fazem com que a planta modifique, né? Esse aqui eu achei bonitinho porque tá cheio de mudinho Esse aqui eu não vou mexer Então eu vou fazer o replanto só desses dois aqui Tá? Que eu achei muito fofo e já faz dias que tá aqui Então, gente, tô fazendo agora a camada de drenagem dos meus vasos com isopor Que eu tô sem carvão Já deixei os vasinhos com terra Então eu vou começar a tirar aqui as plantinhas Esse aqui tá bem Bem tranquilo as raízes Vou dar uma limpadinha aqui embaixo E tem que passar alguém gritando, né, gente? Tá? Então esse aqui tá bem tranquilo, ó Esse aqui eu vou deixar aqui Já vou plantar aqui E vou Colocar mais terra nesse aqui Levantar ele um pouquinho Ó, gente Bonitinha, né? Só tá pra esse terve Esse aqui é a mesma coisa, né? Apertar aqui pra soltar o torrão Esse aqui eu vou deixar aqui Esse aqui é uma mudinha que já soltou Não tem problema Esse aqui eu acho que tá solta também Cuidar pra não se esqueça daqui do tronquinho Né? Tá, esse aqui tá tudo de bom Pegar aqui Vou botar mais uma terra E vou ver se coloco uma pedrinha aqui Pra segurar ela Porque é capaz de ela ir pro lado Vou botar uma pedrinha aqui, ó Eu gosto de... Sempre que eu vejo pedra na rua Catar Já vou botar nos vasos Ó, aí põe aqui Só pra dar um apoio, ó Enquanto ela vai Fazendo as raízes, né? Essa daqui eu já vou botar no sol pleno Porque ela tava acostumada com o sol pleno, né? Então eu vou deixar ela no sol pleno E daí Quando a variegação dela aparecer mais Eu mostro pra vocês Porque ela fica bem amarelinha Essa parte do risco aí, gente Tá? Então, pessoal Essas daqui Eu vou regar daqui um pouco Eu vou passar Mais uma dose de terra de diatomáceas aqui, né? E daí eu já vou passar nelas também E essas aqui, gente Eu vou deixar nesse vasinho por enquanto, tá? Porque eu já tenho muda delas Vou deixar aqui por enquanto Ou vou plantar junto com as outras Porque eu já tenho E aquelas duas que eu mostrei pra vocês anteriormente, né? Esse aqui tá num vasinho bom ainda, ó Esse aqui tá num vasinho bom Não vou mexer E aquela outra eu vou deixar também lá Porque ela é uma planta grande E eu quero plantar lá no chão Quando eu me mudar Que vai ser em breve, né? A gente tá mais perto agora Do dia da mudança Certo? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse videozinho Videozinho curto, tá? Quem gosta de vídeos de plantas novas De replante Não esquece de dar um curtir no vídeo Que isso me ajuda muito Esse vídeo ser indicado pra outras pessoas Se inscreva no canal, tá, gente? Pra aumentar aí o número de inscritos E quem quiser também Me siga lá no Instagram Que é o mesmo nome aqui do canal Arroba Plantinhas da Van TV Certo? Muito obrigada pela companhia de vocês E até o próximo vídeo Beijinho, tchau Mua!